Olá, boa tarde. O vídeo que vamos apresentar hoje não é nada especial, apenas uma pequena gravação aqui, porque eu vinha por aqui fora por acaso e encontrei o João Paulo que estava ali a tratar dos touros, de maneira que depois fomos ali acima que era para tratar das vacas que estavam ali acima, acabamos por não ver nada porque elas estavam mais para trás, de modo que é apenas isso que estamos a apresentar, vamos só mostrar a paisagem vista lá de cima, tive um bocadinho a falar com o João Paulo e então ficou combinado para daqui a dias vamos fazer uma reportagem aqui na ganaderia com o tratamento de estudos e ver toda a ganaderia dele. Até lá é o que tenho para apresentar. Obrigado, até breve. Tchau. 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 João Gaspar, e foi por acaso que encontrei o João Paulo, que vinha aqui acima só tratar de umas vacas, mas a finhala elas estão... fugiram lá para trás, não é? Estão longe, são muito desconfiadas essas. Estão longe. Aproveitamos para observar aqui a paisagem... O que é que se vê aqui à volta? Estamos aqui bastante no alto. Vê-se o mar em três zonas, hoje está-se a ver a ilha de São Géorges, e às vezes vê-se-se o pique. E vê-se vários matos de vários ganadeiros. Vê-se do São José Albino Fernandes, do Henrique Portoio. Aqui ao lado encosta-se Guilherme Rodrigues. Rapazes, a desvaldinha é aquela que está ali. Lá ao fundo é a caldeira de Guilherme de Comuniz. E pronto, se fosse um cheirinho aqui do mate... Um dia vamos vir aqui fazer uma outra gravação. Quando for possível. ... 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 Vocês vão tratar de guarda e vocês escaparam-se rápido. Há nós tempo para tratar? A gente está a devir outro dia com mais calma. Isto hoje foi depressa. Correu bem? Correu. Corre sempre bem, não é? Oh! Tu costumas vir a ajudar aqui a ganaderia, é? Todos os dias. Todos os dias. A gente está a devir aqui com mais tempo. Há bocadinha estava a brincar. Vimos de vir com mais tempo. Então, por hoje está feito. Portanto, os portões já estão fechados. Enquanto eu fui ali acima com o João Paulo, eles tiveram outro ataque aqui do outro lado. Também não era previsto vir aqui. Apenas passei por aqui e vi o João Paulo ali e resolvi ir com ele ali acima. De maneira que o Leandro está-se aqui a rir para mim. A gente está a devia ter aqui com ele outro dia. E por hoje está. Diz-me só uma coisa. Quais são as tuas dificuldades aqui em cima? É muito frio? Quando vocês vêm para aqui? É mais que um pequeno. Sim, e demora mais o tratamento dos tuas, não é? Ah, sim. Ok. A gente está... Estavam também nos dedos. Não daria isto. Sim, exato. Hoje foi mais ou menos rápido? Foi, hoje foi. Ok. E achas que estão bonitos aqui os tuas de João Paulo? Também não ias dizer que estavam feios, não é? Mas é verdade. Mas que estão bonitos, é uma verdade. Já os vi, mais ou longe, a gente está a devir cá com mais tempo. Pronto. Vamos até baixo então, porque isto agora é carnaval e vamos nos preparar para... Para isso. Exatamente. Até hoje então. Até outro dia. Tchau. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.